vamos lá é formações da semana vamos começar com um aqui que particularmente eu gosto dessa formação você vê aqui ó europa outros dinâmica e eve chegar cá plano de jogo clica aqui no bonequinho do treinador altera a formação joga um quadril pronto ou eu maria pré a pé aqui uma trinca de mlg que pode ser três volantes também é ó e chega aqui ó para volante o carro pano volante fui colocar de novo pano volante já foi é mais segurança que isso aí agora irmão joga com 30 zagueiro nessa forma só quebrava para fazer a próxima formação secreta ea mês a gente vai agora pra aí cá acho que é da na mesma liga vamo lá usuário time ideal e ev europa outros aqui ai kfc vei deixa essa bezerra para algum corajoso aí e é loucura você chegar lá pano plano de jogo de cria clique no treinador altera a formação padrovski ralve maria porque choras aí essa aqui é a famosa 4312 do psg acho que foi a primeira vez que ela vive aí pelo psg rapaziada pois aqui também é brava aqui o belezinha vamos para a próxima formação de cria né chegou cá ó pano de jogo rs chega aqui ó américa dos civis é argentina o nome do time argentino rúnior argentino rúnior é um argentino pequeno aqui ó argentino júnior o cara errei e pra lá no treinador apera e já foi três um quatro dois esses cara que você pode transformar em o time atacante se vocês quiserem o time mais ofensivo qual o amarelo o amarelo é o aica do da liga outros viu aí se quiser transformar aqui ó minha atacante já foi fiz aqui também ó minha atacante hoje já foi também ó pega essa brincadeira essa formação vem no bairro de município viu vamo pra próxima aqui que eu só tô vendo aqui as coisas que eu acho mais interessante e relevante trazer para vocês verem cacimpa cacimpa sk bora lá europa liga turca cacimpa sk isso clicou cá pano altera ela e joga 4141 covardia covardia irmão essa formação é brava eu gosto mas tem gente que não gosta eu tenho que respeitar vamos buscar uma formação aqui eita essa aqui é essa aqui é diferenciada vamos lá próxima formação aí é na liga argentina de novo velho américa dos civis a rentina não aqui é a outra liga da europa não mano aqui é a rentina é central cordoba chega lá o plano de jogo de cria fica no treinador altera a ave maria deles aga chama chama dele deles aga aga e tá e tá informação descaradinha é só que essa aqui eu vou fazer um teste jogando com elas aqui aparentemente é interessante esses caras estão lado aqui ó pode ser transformado em mlg pode ser transformado em mlg também é é é próxima geralmente ela vem no roeso com uma moto é europa escócia escócia aqui o nome do time é o mauro que morou aqui em mauro que central corda bargentina e o andré o plano de jogo e altera a formação padrão ai pipo 3 3 3 1 eu não queria uma com 3 3 e 1 número ai 3 3 3 1 ah 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 e com uma você o escrota do vende na fé o roço com uma moto ver com a formação igual do mas tecido essa que essa 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 formação usava muito no ps2 que vai vir a seguir agora é a segunda E a segunda divisão, o último time, Roasto Komamoto, é o time mais famosinho do eFootball, irmão, que é o time que só traz as formações diferentes, altera a formação, ó, que rapa e Maria, essa aqui é de, essa aqui é de fornecer, e essa aqui é melhor do que a formação do City, a do City é toda lá pra frente, essa aqui já, ó, os volantes ajuda mais os zagueiros aqui, essa formação pode ser interessante, viu, amigos, queria dizer nada não, mas, cadê, aqui, fogaio, é isso aqui mesmo, não, Maria, já tô decorando onde é que tá, ligado, o steamer, ó, altera a formação aqui, ó, 433, diferenciada, esse, boa também, é, a gente só vai comprovar, tá estando, tá ligado, André, mas tipo, se você já é acostumado com uma, duas, ó, vai se adaptar um pouco complicado, ligue um, Nisse, cadê o Nisse, oi Nisse, aqui, ó, dona Nisse, aquele abraço, dona Nisse, não sei nem quem é Nisse, altera aqui, chega, 541, ó, pra quem gosta de jogar com 5 zagueiros, aí, ó, tem essa, caralho, mesmo, essa aqui, ó, essa próxima formação que vem aí, é top, velho, sério mesmo, eu gosto dessa formação pra caramba, mas tem gente que pode não se adaptar, tá ligado, clicou aqui, ó, Asia-Oceania, seleções, é, Arábia Saudita, velho, ó, caramba, clicou no treinador, transformação, joga na padrão aí, ó, quave maria, por que choras, essa aqui é como se fosse um 433, oxe zorra, porque foi pra última página aqui o esquema, tá ligar outros hoje, tá cheia de forma civil, velho, Europa, Europa outros, caramba, não é seleção não, é, já que tá do Netsk, essa aqui é imitando a minha, praticamente, mas é muito diferente, a gente fala assim que é imitando, né, mas, aí, a 43321, eu acho que a formação do Brasil ainda se continua a mesma, tá interessante, porcaria, bota errado, bota errado, bota errado, bota errado, bota errado, velho, bota errado, velho, não é outros não, bota, não é Europa não, bota, e agora foi, Amel, agora foi, Amel, calma, pera, essa aqui veio na Zambia, só que a da Zambia, os volantes eram mais colados com os zagueiros, rapaziada, essa aqui também é interessante aqui, aqui é muito, Europa, Liga Espanhola, Vasco, Guipuzaca, eu acho que é assim, o que fala? Liga nela, altera, aplicou o carro, altera a formações, Padreves, a nossa queridinha 4312, parei aqui, aqui ó, Mercado Sul, seleções, Paraguai, chega lá no plano de jogo, altera, aqui ó, interessante também essa aqui, e aparentemente, a formação tá, tá isso essa semana rapaziada, interessante, o resto é tudo a mesma coisa, hein, clico lá ó, Ásia, seleções, comandos, bom jogo, altera, e já foi, é o que temos pra hoje amigos, não tem nenhuma 422222 aí, a não ser que tenha no time que tava na semana passada, colombiana, 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 calier, calier, alô Neemias, bom dia, bem vindo, salve meu garoto, calier, é, aí, ainda tá, ainda tá nesse time aí rapaziada, ó, você que gosta de jogar na 42222 aí, é, é ela, ó, tá nesse time aqui da colombia aqui, o nome dele é calier, belezinha, belezinha, é, é, a, é, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho